Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa E bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo especial para quem está passando por períodos de provas vestibular, ENEM, concurso público O trabalho de conclusão de curso, o TCC Seja qual for o motivo do seu estudo, eu sei que esse é um período em que muita pressão é colocada em cima de você Então, hoje eu vou aliviar essa sua atenção, ok? Vou aliviar os seus pensamentos, acalmar a sua mente Porque nesse momento é essencial que você tire o peso dos seus ombros Quando você fica muito concentrado em conseguir, conseguir, conseguir E isso acaba de um jeito te prejudicando Todo o seu esforço, às vezes, perde o sentido devido ao seu nervosismo, sua ansiedade Então, precisamos tratar essas coisas para que você consiga sair do lugar Então, eu quero começar com você fazendo uma respiração, pode ser sem contagem, sem nada Eu quero que você apenas respire comigo, três vezes Vamos lá, primeira vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A minha avó sempre me ensinou Que a nossa respiração controla muito do nosso corpo Às vezes, até mesmo nossos pensamentos agitados Eu não sei se você gosta de praticar exercícios físicos Mas seria importante mesmo que você faça uma caminhada Ou que você pratique yoga, alguma coisa assim Vai te ajudar muito porque vai liberar tudo de ruim no seu corpo Para que você consiga se concentrar melhor Eu sei que muitas vezes nós somos pressionados pela sociedade Pela nossa família Vendo a vida dos nossos amigos ao nosso redor Ela tem a impressão que todo mundo está saindo do lugar menos você Que todo mundo consegue menos você Eu entendo perfeitamente esse sentimento Mas agora eu quero que você tire da sua cabeça qualquer pressão Qualquer pressão Que a maior parte dela vem de você É você que se cobra demais E eu não estou falando que você não tem que fazer a sua parte Pelo contrário Segue um cronograma que você faça Sabe? Que você já tenha feito Se seu cronograma não deu certo Ou então se você não é uma pessoa de cronograma Respira Ver qual é a melhor maneira que você se comporta, sabe? Estudando Se é Ah, eu disse a cada dia eu gosto de estudar num ritmo Ou se você é uma pessoa que gosta de ter ali certinho um plano, sabe? De estudar tantas horas por dia Você pode gostar de estudar no papel Você pode gostar de estudar pelo computador O importante é você entender Que você está fazendo o seu melhor Depois que você entender que você está fazendo o seu melhor Você vai poder tirar da sua cabeça Essa sensação de fracasso Que você é um fracasso Você não é um fracasso Você está fazendo o seu melhor E eu tenho muito, muito orgulho de você Agora Eu vou diminuir um pouquinho a luz Na verdade acho que eu vou apagar a luz Porque eu trouxe Uma vela E enquanto eu converso com você Eu vou colocando a luz aqui Tá bom? Não permita que seu coração fique agitado Muitas vezes nossos planos não vão dar certo mesmo de primeira E acontece com mais frequência do que você imagina Com mais pessoas do que você imagina Vai por mim A vida de ninguém é perfeita Aqui A velinha está acesa Está acesa Eu vou apagar aqui essa luz E vou deixar só a velinha Essa aqui é a luz da esperança Você vai conseguir Você não pode estudar E quando acabar de estudar Pensar que precisa estudar E que tem muito para estudar pela frente Depois que você acabar o seu estudo É hora de relaxar a sua mente Esquece Esquece os seus problemas agora Como a gente já conversou Você vai fazer a sua parte Pesquisa com calma Não adianta se afobar Se você tem uma prova Você vai conseguir fazer aquilo que você estudou E se cair algo que você não estudou Acontece também Você não tem que saber tudo Tudo milimetricamente A gente sabe A vida tem dessas coisas mesmo Se o seu caso é algum curso público É algo muito cansativo Sabe São muitas coisas para estudar Então Vai com calma também E faça Algumas provas E faça exercícios E tente de novo De novo De novo Eu quero que você Se concentre Em quem você é Porque você pode fazer uma faculdade Um vestibular O ENEM E no final das contas Perceber Que não era aquilo que você queria Você pode Escolher outros caminhos Que você nem sonhava que escolheria Como você pode ter certeza Do que você quer E acertar de primeira Mas o segredo É não ficar noiado com isso Sabe Não ficar Pensando tanto nisso Que isso tire a sua paz Então Que essa vela Pode estar clareando Seus pensamentos Clareando Clareando Esperando 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 Relaxa 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 Seus pensamentos Não tem por que se preocupar tanto Eu sei, esse é o futuro que tá em jogo Muita coisa acontece de um dia pro outro A vida pode despreender Então, eu entendo o peso da responsabilidade Mas a vida também é feita de equilíbrio Não adianta essa preocupação, preocupação, preocupação E zero felicidade, porque senão depois você conquista o que você tanto queria Mas você já não vai ter saúde pra isso Ou alegria, ou prazer naquilo que você queria tanto fazer Isso tem que ser algo leve Então, traga leveza pra dentro de si Se o seu caso é um TCC, por exemplo Pensa com calma Se você não acertar o primeiro tema Tudo bem Tenta outro Tenta outro, tenta outro Vai pesquisando com calma Parágrafo por parágrafo Texto por texto Tema por tema Vai do inicio É do inicio que se começa Vamos lá Vem comigo, tá bom? Vai ser uma pessoa incrível Eu sei que às vezes a gente só quer Que reconheçam o nosso esforço, sabe? Que vejam aqui o quanto a gente tá se empenhando por isso E se ninguém reconheceu o teu esforço Eu estou aqui pra isso Você está indo muito bem Ai, mas Luísa Meu melhor não tá Não tá sendo bom o suficiente Mas esse é o melhor que você tá tendo agora E amanhã você pode ser ainda melhor Ai, Luísa Mas hoje eu não consegui nem fazer nada Tudo bem Você fez o seu melhor Você quer Você quer continuar Esse é o essencial Você querer É o primeiro passo Você precisa querer Você precisa querer Você precisa querer Então Isso que é o principal Você já tem Agora Eu quero fazer um carinho em você Você pode ser Eu vou colocar toda a sua energia negativa aqui, ó Toda a sua energia negativa Toda a sua energia negativa E quando eu apagar essa vela Toda a energia negativa vai embora Junto com as chamas, tudo bem? Então vamos lá Em três Dois Um Muito bem Muito bem Muito bem Eu vou deixar o vídeo Voltando de forma Bem sutil Pra não machucar os seus olhos Eu quero agora Fazer um carinho em você E eu vou fazer uma massagem Pra te relaxar, tá bom? Então Eu quero agora que você Mentalize Que você vai conseguir Tira da sua cabeça Qualquer pensamento de fracasso Você é a primeira pessoa Que deve acreditar em si Ok? E a segunda sou eu E isso eu faço com o maior prazer Acredito em você com o maior prazer Então vamos lá Pra terminar depois No final do vídeo Eu vou falar algumas frases positivas Pra você, tá bom? E a gente faz isso juntos Pode ser Agora Eu trouxe Esse hidratante E eu vou fazer uma massagem E sim, minha unha quebrou Bem aqui Sangrou e tudo Só que eu tô com dó De cortar todas as outras Porque uma única unha quebrou Então vamos lá Aqui Vem cá Agora Relaxa É o teu momento Fica tranquilo Fica tranquila O que é seu Já está Preparado pra você Tá bom? Você ficar preocupado Ou preocupada com isso Não vai fazer o problema Se resolver A gente resolve problemas Tentando Basta cada dia Suas dificuldades Eu não sei se você Acredita em Deus Mas eu acredito E eu tenho muita fé Nas coisas que eu faço Então Se você acredita em Deus Peça a ele Pra gloriar Seus pensamentos Pra fazer você Entender Todo o conteúdo Pra se sair bem Tá bom? Então Se você quiser Eu posso fazer uma oração Por você Você quer? Você aceita? Eu vou orar por você Agora Tá bom? Meu Deus Que o Senhor possa Abençoar Essa pessoa Que está me assistindo agora Que o Senhor possa Tirar da cabeça dela Agora Todo pensamento Todo pensamento Que fala Que ela vai fracassar Que o Senhor Faça essa pessoa Uma pessoa Vencedora Que cada desejo Que cada desejo Do coração Mas eu te agradecemos Em nome de Jesus Amém Essa oração Foi muito sincera No meu coração Viu? Eu desejo a vocês Coisas Mais bonitas do mundo Desejo que você seja Muito feliz E que você se encontre Esse é o principal Que você se encontre E agora E agora Eu vou fazer Algumas frases Positivas Para você Sim Você vai passar Nesse concurso Você vai conseguir Tirar uma nota boa Nessa prova Você vai conseguir Finalizar o seu TCC Você vai passar No vestibular Você vai conseguir Entrar na faculdade Que você quer Você vai conseguir Fazer o ENEM Você vai conseguir Essa bolsa Que você tanto sonha Você vai conseguir Tirar boas notas Na faculdade Você vai conseguir Fazer todos os trabalhos Da faculdade E tudo Que você se propor a fazer Você vai ser O melhor De acordo Com você mesmo Não se compare Com os outros Seja a melhor Versão de si mesmo Não se cobre Mais do que você Aguenta Estabeleça Limites Que você Consiga lidar Depois Cuide Do seu corpo E da sua saúde Você é incrível Você é especial Você é uma pessoa Linda Por dentro E por fora Você é capaz Você não é um erro Você não é um fracasso E você Pode tudo Você pode até não ser O melhor Dos melhores Mas no meu coração Você é o melhor Você é a melhor Eu espero que no seu coração Você também seja Eu tenho orgulho Você é a minha estrela Você é a minha estrela E a minha estrela Não vai parar De brilhar Não vai parar De brilhar Não vai parar De brilhar Eu quero que você Se sinta em paz E feliz Em todas as decisões Que você tomar Não quero que você Tenha arrependimentos E se tiver E se tiver também Tudo bem Acontece Errar Acontece Você vai saber Que você tentou Mesmo que não queira Seguir esse caminho Depois É o que faz sentido Pra você Agora E talvez Faça sentido Pra sempre Isso Seu coração Vai te guiar Pro resto Da sua vida Que você Possa estar Com a sua mente Com o seu coração Alinhado Pra entender O que é melhor Pra você Entenda Os limites Do seu corpo Mas entenda De você É capaz De ir além Do seu coração Do seu coração Relaxa agora, tá bom? Agora, você precisa ter uma boa noite de sono. Você pode voltar aqui quantas vezes você quiser. E eu estarei aqui pra você. Pra dizer que você é capaz. Não dizer está não para agora. Pra frente. Mas agora é hora de dormir. Então fecha os alinhos porque uma boa noite de sono é essencial pro seu descanso. E pra renovar as suas energias, tá bom? Eu quero que você descanse e que se sinta em paz. Fecha os alinhos agora. Agora, fecha os alinhos agora. Relaxa, 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 relaxa. Escute apenas o som da minha voz. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá bem? Você tá bem? Vai ficar tudo bem? Você é incrível, incrível. Eu te amo muito. E tenho muito orgulho de você. Não se esqueça que você não tem que suprir as expectativas de ninguém. Você conhece a sua vida melhor que ninguém e você se conhece melhor do que ninguém. São os seus propósitos. É melhor você se decepcionar a alguém do que a si mesmo. Siga seu coração. E eu vou estar aqui torcendo por você, tá bom? Amo você, tenha uma boa notificação, um bom descanso. E bons estudos. Amo você. 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 Amo você.